Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanis, os spoilers adoidado aqui. É isso aí, meu povo. Agora nós vamos abrir a porteira dos spoilers aqui no Mortal Kombat Battle of the Realms. Tem muita gente ansiosa pra poder conferir essa análise agora, cara, sem amarras, sem nada, entendeu? Falando assim abertamente sobre tudo, então a gente já avisa logo. Se você não assistiu o filme, prepare-se, porque vai ter spoiler até um talo nesse negócio aqui pra gente poder falar agora e tirar dos nossos corações muita coisa que a gente sentiu. Então já deixa seu like aí, se inscreve e ativa o sino pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem esses vídeos quando eles saem, beleza? Sem mais delongas, bora começar esse negócio aqui logo que eu tô ansioso, mano. Sabe quando você libera aquele animal selvagem, aquele cão brabo? Então, é eu e o Alanis agora pra poder falar do Mortal Kombat Battle of the Realms. Vou tomar água aqui. Isso, já dá aquela refrescada que você vai precisar. Enquanto o ProPlay não chega, eu tomo água. Inclusive, link aqui embaixo pra vocês comprarem os produtos dele lá com 20% de desconto no cupom MEALUA20, beleza? Vamos começar falando aqui dos três arcos principais que a gente tem no filme. Por quê? Eles se dividem em torneio, Final Mortal Kombat, plot dos Linquais e iniciativa cibernética e o arco do Shinnok com as Kamidogos e o One Bing, que é um ser. Falando primeiro aí do Final Mortal Kombat. Cara, a ideia em si, ela é muito legal, né? Assim, deles terem combinado um torneio que vale tudo agora pra poder acabar com esse negócio de verde, não ter mais torneio, os reinos ficarem livres aí, ou então serem totalmente dominados, caso o pessoal de Outworld vença. Mas, eu acho que essa parte do torneio, por mais que ela tenha sido foda em alguns aspectos, em termos de lutas ali que ficaram muito daoras, a brutalidade também dentro do torneio é muito legal. Por outro lado, ele ficou mal aproveitado, porque certas lutas ali, como a gente queria muito ver, né, Alanis, que tem no trailer de Devorah e Johnny Cage, Sony e Lee May, Jax e Quintaro e tudo mais, ficaram totalmente subaproveitadas. É uma parada que acontece ali em, sei lá, mano, acho que uns 10 segundos, talvez até um pouquinho mais, entendeu? E acabou. Só pra dar um exemplo aqui, claro, já que estamos com spoilers ativos aí, né? A luta do Jax com Quintaro, que era aquele momento, né, Alanis, pra gente poder ter aquele gostinho do Jax se vingando de um Shokan, por ter arrancado os braços dele no primeiro filme, igual foi no Scorpion's Revenge, né? Mano, o negócio já começa com o Quintaro segurando os braços do Jax, tentando fazer um esforço pra poder arrancar fora, ele não consegue, o Jax vai lá e faz o que ele tava tentando fazer com o Quintaro. Arranca os braços dele e acabou a luta. Acabou. Isso aí, corta a cena. A gente nem vê se o Quintaro morreu ou não. É, e eu queria comentar um lance, que isso daí, faz tempo que eu queria comentar aqui, porque quando a gente fez uma análise ali dos do trailer, de algumas imagens que saíram, tinha uma parte ali que tava a Jade com o pé num lugar ali, tinha uns destroços, eu até zoei, né? Falei, nossa, eu quero ver o que força que ela bateu aqui, porque quebrou o chão. Alguém nos comentários do vídeo lá, pegou e me zoou, falou, imagina, isso daí é destroço e tal, acha que a Jade quebrou o chão daquele jeito? E aí no filme você vê ela descendo com o bastão com tudo, assim, e o chão, plá. Então sim, foi a Jade, mano. Pra quem fala que muitas das teorias que a gente levanta aqui é tudo fake aí, ó, tá vendo? Acertou mais uma. A luta da Jade contra o Liu Kang mesmo, tá toda no trailer. Assim, tá, não tá inteira, tá 75%. Eu diria uns 90%, entendeu? É, exatamente, porque ela dura o quê? Cinco segundos ali, roda aqui, roda ali e tal, não, Sharyu, que acabou a luta, quer dizer, não tem nada. Essa parte, pra mim, foi muito mal editado, esse pedaço do torneio, porque o Shao Kahn, né, no meio do torneio, ele vira e fala assim, ah, vamos ter um descanso. E aí ele corta pra cena do Scorpion, e de repente ele volta e tá lutando. Então a gente não tem a sensação de descanso que o Shao Kahn falou. Essa sensação de descanso, ela vem depois, quando vai cortar de novo pra uma cena do arco lá do Scorpion, e aí ela volta pro torneio e você tem esse período de descanso. Outra coisa que me frustrou em cima da questão desse arco principal ali, né, do desenvolvimento do Liu Kang, por exemplo, é o começo da história, que, beleza, foi Bruce Wayne total ali, né, os caras se basearam completamente na história do Batman ali, pra criar ali o início da história do Liu Kang. Mas uma pergunta que não teve resposta em momento algum, e isso me incomodou muito, é por que aquele Star Catanio tava na Terra? É, e por que que eles estavam atrás daquele bebê específico? Como é que eles souberam? E assim, a sensação que eles dão pra gente é que tá tudo acontecendo no mesmo período. Por quê? Porque você tem a invasão do Star Catanio ali, e aí de repente, logo em seguida, já vai lá pro templo lá na China, os caras enfrentando o Star Catanio. Então, assim, a sensação que você tem é que a invasão aconteceu desde sempre, que invadiram naquela época que o Liu Kang era moleque, e continuaram invadindo, os caras tão em guerra desde então, o que a gente sabe que não é. Então foi uma edição muito, sabe, muito marota deles ali. Eu vou fazer desse jeito aqui, porque ninguém vai perceber essa mancada, entendeu? Isso aqui é fato. A gente vê o Liu Kang sendo, a família de Liu Kang sendo assassinado por Star Catanio, a gente não sabe de onde eles vieram, por que eles vieram, quanto tempo eles estavam lá, quanto tempo eles ficaram. Se isso é recorrente. Se isso é, tipo, toda vez que tem torneio, então alguém decide invadir, se isso é plano do Shao Kahn. O que que aconteceu? Isso é uma coisa que ficou meio assim... A gente ficou a ver navios, entendeu? Eu queria muito entender o porquê que eles consideram o Liu Kang o escolhido. É simplesmente por ele ter um coração puro ou ter alguma coisa por trás? Deixa-se entender que sim, é porque ele tem um coração puro. Mas beleza, eu senti que faltou alguma coisa a mais, entendeu? Eu, pelo menos, a opinião do Caio aqui, tá? Não sei vocês. A resposta que eles dão pro Liu Kang ser escolhido é muito pífia, né? Tipo, o Liu Kang vira e fala assim pro Raiden, por que eu sou escolhido? Aí o Raiden fala, ué, porque eu te escolhi. E aí, cara, falando de mais algumas lutas que acontecem ali no torneio, né? Tirando o elefante da sala já, mano, Shao Kahn versus Liu Kang é a luta mais foda do filme. Quem quer ver Liu Kang puto e na sua força máxima e arrebentando o Shao Kahn, é só vocês assistirem Battle of the Realm e vocês vão ver e é delicioso, mano. É um dos momentos mais prazerosos que a gente tem na franquia Mortal Kombat como um todo é essa luta da animação de Liu Kang contra Shao Kahn. Porque aí o Liu Kang mostra o quanto que o bicho é poderoso. Tem momentos ali que ele começa elevar o poder dele e ficar envolto em fogo e tudo mais. Eu falei, porra, vai transformar isso pra saiyajin daqui a pouco desse jeito. Não, os caras realmente transformaram Liu Kang no Goku naquele finalzinho ali da luta. Ele tá caindo, de repente, do nada, ele começa a pegar fogo e dispara na voadora, assim. Mano, é muito louco. Na moral, é muito louca a luta. Ficou mais parecido com o Dragon Ball do que com o Mortal Kombat. Eu acho que é até por isso que a gente achou muito louco. Nossa, a hora que o Liu Kang faz assim com a mão e desfaz a maldição no braço dele e sai na porrada, AVE, mano. É da hora demais daquilo. É foda, cara. É foda. Eles capricharam muito nessa luta. Isso é uma coisa que a gente não tem do que reclamar, entendeu? Nessa luta deles aí. Dicas de passagem, Kung Lao foi pife a participação dele. A gente ainda vai comentar em termos de brutalidade do filme aqui, essa luta dele ali e tal. Mas caramba, velho. Tadinho do Kung Lao. Ele tá sendo deixado de lado de tal forma que, assim, o bicho não fez nada contra o Shao Kahn, mano. As porradas que ele dava no Shao Kahn eram cosquinhas. O bicho não sentia absolutamente nada pra depois ele ter aquele final que ele teve lá. Literalmente, partida ao meio. Exatamente. Eu acho que nenhuma obra valorizou tanto o Kung Lao quanto o MK 2021, que eles até passaram da conta. Eu gostei mais daquele Kung Lao do MK 2021 do que do desse filme. A gente pode ir até mais além, mano. Mortal Kombat Shaolin Monks valoriza mais o Kung Lao do que todas as outras obras. Porque ele tem uma participação ativa na história do lado do Liu Kang. E aí, cara, partindo aqui pra alguns outros arcos, né? Pros outros dois que nós temos que comentar. A parte dos Lin Kueis ali que envolve também o Scorpion, a gente sabe que o Scorpion ele tem um envolvimento com as Kamidogos porque aquele artefato lá que ele pega no primeiro filme acaba de alguma forma se vinculando à alma dele quando ele morre lá atrás na ilha de Shenzung. E o Shinnok tá querendo que o Scorpion abra lá a porta de um lugar lá no Tempo dos Elementos pra ele poder pegar a última Kamidogo. Pra ele poder ressuscitar um ser e tudo mais. E aí a gente tem o envolvimento dos Lin Kueis. A gente tem Sub Zero Smoke ali numa sessão de Sparring muito da hora. Aquela luta ficou muito foda mesmo. A gente vê os poderes do Smoke principalmente ali. Construíram muito bem o personagem e a gente vê o Kuai Liang falando lá que ele ainda não é digno de usar a roupa do irmão dele e se tornar o próximo Sub Zero. Essas coisas. Esse tipo de coisa assim ficou bacana, mano. Sabe? Essa construção. Pena que dura pouco porque o Smoke logo depois ali eles vão trocar uma ideia com o Grão Mestre aí o Grão Mestre fala então, nós estamos agora com um plano pra poder garantir as nossas missões e tudo mais e tal. E aí vem Cyrix e Sector que o Smoke e o Kuai Liang eles estavam se perguntando tipo, pô os caras sumiram pra onde que eles foram e tudo mais, né? E aí eles já aparecem como robôs e já começam a ir atrás do Sub Zero e do Smoke pra poder transformá-los em robôs também. E aí saem aqueles vermin dos dedos deles lá um filme de antigamente aí, mano que entra os vermin na galera aí na cabeça e tudo mais e controla eles que eu não lembro muito bem o nome mais é bem antigo. E aí eles usam aquilo numa luta ali que dura pouco entendeu? Contra o Smoke e Sub Zero transformam o Smoke em robô, entendeu? Eles o dominam ali e tal o Kuai Liang não consegue fazer nada o Smoke manda ele fugir e fica por isso mesmo. Esse é o plot da iniciativa cibernética é isso. A gente tem mais dos robôs ali no filme? Temos. Mas a parte onde aborda a iniciativa cibernética é só esse pedaço. Acabou. É cinco minutos de filme ali. E o Caio falou um ponto que assim aí termina a luta o Smoke vai lá carta a máscara e fala assim é, acho que você já tá bom o suficiente pra usar isso aqui e dar a máscara ali pro Kuai Liang. Aí o Kuai Liang tem toda a reminiscência dele ali e tal aí chega na hora da porrada os caras mandam uns mísseis umas bombas loucas lá o Kuai Liang vai lá congela tudo e o que a bomba faz depois de estar congelada ela explode porque é isso que bomba congelada faz bomba congelada explode não sei cara o que os caras tem na cabeça na hora de pegar e criar o personagem para animação ali porque a gente viu na HQ que ele invade a base dos Tekunin e ganha de todo mundo sozinho cara ele acaba com todos os robôs ali dentro mano todo mundo cara e aí ele vai lá e reprograma lá o Sark se não me engano alguma coisa assim e dá um pau no Sector mano sozinho e aí nessa daí os bichos vão lá e jogam uma cordinha na perna dele tá ele e o Smoke lutando a cordinha amarra ele cai em vez dele congelar a cordinha e quebrar assim num peteleco ele faz uma faquinha de gel e fica tentando cortar o cabo de aço puta merda são certas coisas que a gente sabe que o Sub-Zero poderoso como ele é ele não faria eles quiseram mostrar uma espécie de Kuai Liang inexperiente ainda pra gente que acha que não tá nos pés do irmão esse ponto ficou legal mas certas decisões que eles tomam com base no personagem eu acho que não precisava ele é mais esperto do que isso sinceramente falando algumas coisas que eles fizeram ali eles acabaram subestimando sabe quem é fã da franquia e conhece bastante os personagens quem acompanha os jogos e as HQs e tudo mais quer dizer acompanhando as HQs no caso né veiam o Kuai Liang ali as decisões que ele toma e fala mano tá certo você quer ser igual seu irmão entendeu você acha que você não tá no nível dele não sei o que mas tem outras formas de demonstrar e aí mano falando de Cyrix Sector e Smoke também que se transforma em robô ele aparece depois no filme aí né mais pra frente eles fizeram desses robôs no filme personagens assim muito overpower eles são muito fortes cara tanto é que o Scorpion quando ele entra nessa história né porque como ele tá envolvido ali com as Kamidogos e o Shinnok quer ele o grão-mestre dos Lin Kueis faz um acordo com o Shinnok que promete pagar o clã dele né pelo serviço e aí ele manda os robôs atrás do Scorpion e assim o Scorpion que a gente viu no Scorpion's Revenge que foi a animação anterior se comparado a esse meu Deus não dá pra comparar eu vi algumas pessoas nos comentários dos nossos vídeos falando que eles não nerfaram o Scorpion eles equilibraram os poderes dele não cara se no Scorpion's Revenge ele tá de uma forma e nesse agora ele tá muito menos eles nerfaram sim eles nerfaram não tem como dizer que não nerfou porque se eles apresentam pra gente de uma forma eles vão ter que manter daquele jeito nesse filme não cara gente vocês podem reparar podem até corrigir a gente aqui nos comentários se vocês quiserem mas em momento algum nesse filme a gente vê o Scorpion utilizando um teleporte eu não vi eu não lembro de ter visto pode até ser que acontece em algum momento ou outro mas a quantidade de vezes que ele usa teleporte no Scorpion's Revenge você pode colocar aí 1% se ele usar nesse filme eu assisti de novo e tem uma cena que ele usa o teleporte que é logo que o Sub-Zero aparece logo que o Sub-Zero aparece ele ataca os negócios ali e aí ele sobe e acabou eu fiquei procurando eu falei não eu vou contar quantas vezes ele usa porque não é possível e é uma cena é estranho cara na luta contra os robôs velho ali ele tá vendo que ele tá apanhando e tudo mais levando porrada pra tudo que é lado tem uma hora lá que ele vai dar uma voadora e acho que é o Sector que solta uns mísseis em cima dele ele fica olhando o míssil ir pra cima dele por que ele não teleportou são esses tipos de coisas assim que ficam incoerentes pra gente com base no que foi mostrado no primeiro filme não tem nada a ver com ser fã ou não de Scorpion entendeu é justamente algumas inconsistências com o personagem que foram mostradas no primeiro longa mesma coisa com o Sub-Zero a gente sabe o quanto o Sub-Zero é poderoso a gente viu nas HQs o Alanis bem citou aí a invasão dele lá no centro dos Tekunins e tudo mais o que ele faz ele arranca a cabeça do Sector numa facilidade tão grande mas tão grande que a gente fica até abismado entendeu com o tamanho do poder do cara nesse aqui mano ele apanha igual um louco também eu acho que faltou desenvolvimento pro Sub-Zero nessa parte aqui assim como a relação dele com o Scorpion a luta deles que a gente queria tanto ver o desenvolvimento dos dois personagens a todo momento é interrompida pelos robôs o Sirenx e o Sector e o Smoke quando a gente começa a ter um desenvolvimento deles ali e tal a rixa entre eles acontecendo entra os três no meio interrompe o negócio aí você fica meu Deus para de interromper deixa os caras desenvolver aí mano se você não leu as HQs e quiser saber o lance do Sub-Zero e tudo mais a gente gravou um vídeo contando a história do Sub-Zero antes do Mortal Kombat X do jogo a história das HQs a gente contou a história e tem um vídeo gravado aqui no canal dá uma procurada aí que vocês vão curtir aí vocês vão ver direitinho ali o momento em que a gente olha pro Kualang e fala cara esse aqui é o mano de respeito ainda sobre o Smoke Cyrix e Sector a gente vê o quanto eles são overpower nesse filme porque eles fazem frente ao Sub-Zero e ao Scorpion com muita facilidade e tal são inimigos realmente complicados de serem batidos e aí no desfecho dessa história chega o Shinnok lá poder pegar a Kamidogo o Scorpion já tinha aberto lá o tempo dos elementos e tudo mano chega meia dúzia de candango lá meia dúzia de demônio do Shinnok pra poder dar um jeito na galera lá enquanto ele tá catando a Kamidogo pra ele esses demônios e o Scorpion e o Sub-Zero comem no café da manhã tranquilo eles vencem né na maior facilidade todos os três robôs que acabaram de dar um pau no Scorpion e Sub-Zero mais uma inconsistência a gente vê os bichos lá arrancando o braço do Smoke acho que arranca a cabeça do Cyrix parte o Sector no meio sabe nossa cara e depois o Scorpion e Sub-Zero chegam ali tá e eles acabam com esses mesmos demônios numa facilidade muito grande a gente ficou assim meu Deus cara coerência passou longe em termos de poder aí né você olha pro filme e pensa assim caramba esses três Triborg né os caras são fortes mesmo aí aparece os demoninhos ali beleza eles começam uma luta tal não sei o que só que daqui a pouco dá dois minutos os bichos tá tudo se mantelado no chão a sala ali tá parecendo um ferro velho além disso outro mister óbvio ali é o grão-mestre dos Link Ways né eu ouvi dizer né que os Link Ways eles são tem serviço de inteligência ali né os caras são inteligentes que são ninja espião de repente né o grão-mestre chega lá e né ele recebeu um serviço do Shinnok e aí ele olha e fala você é o Shinnok tá ligado tipo ele não sabia de quem era o serviço quando ele recebeu ele não sabia pra que propósito era ele só sabia que era pra capturar o Scorpion mano é muito estranho os Link Ways eles são considerados a maior organização de assassinos que tem no mundo até obviamente o Sub-Zero liderá-los para um caminho melhor mas cara é impressionante mano é da gente ficar assim tipo pô você é burro hein o grão-mestre dos Link Ways pelo amor de Deus e aí a gente tem esse arco do Shinnok aí com as Kamidogos e o um ser só faltava uma Kamidogo pra ele poder pegar as outras ele já tinha lá com ele em posse a gente não sabe como é que ele pegou quando ele pegou como que foi isso né porque a gente sabe que por exemplo o reino do caos tem o Havik como é que ele passou pelo Havik eu acredito que ele possa ter encontrado alguma resistência contra o Havik não sei daí ele pega o último Kamidogo utiliza seus poderes e meio que se transforma num ser um bicho gigante lá que começa a fazer um merge de todos os reinos a gente vê os reinos se fundindo de Outworld o reino da terra e tudo mais tanto é que os Tarkatanis começam a atacar os seres humanos e tudo a gente vê uma luta generalizada em tudo que é lugar e aí aparece um ser gigante e é nesse momento depois do Liu Kang também vencer o Shao Kahn que os Elder Gods vão lá e falam mano nós precisamos do ser nós vamos entrar dentro do ser aí pra você poder despertar uns poderes muito loucos e dar um pau lá no Shinnok um ser pra nós e aí o Liu Kang ele vira o deus do fogo lá e é muito da hora inclusive a cena essa importância que eles dão pro Liu Kang ficou legal pra caramba nesse filme era o que precisava mas aí mano chega um momento ali que o Liu Kang vai lutar com o Shinnok ele vira um dragão que mais parece uma lagartixa a forma como o dragão do Liu Kang luta ali parece mais uma cobra do que um dragão foi o que passou pra nós a referência ficou da hora pra caralho mano ele se transformar em dragão isso ficou muito foda eu acho que os caras acertaram muito nesse ponto agora a execução disso que eu acho que eles pecaram quer ver eu vou dar um exemplo de dragão vai lá e joga o Sekiro o Shadow's Night Vice lá e vê como é o dragão dos caras lá aí você vai lá e vai ver o tipo de dragão que os caras tendo seu armário no Liu Kang mano é um dragão com um bracinho de T-rex mano eu não sei o que eles tinham na cabeça ali pra achar que aquele dragão ia conseguir sair tretando com alguém porque a única coisa que ele faz é levar em volta enrolar e tentar morder aí o bicho vai lá pega ele pelo rabo joga e bate no chão sabe a luta não tem nada muito disso tipo ah gospe um foguinho aqui e tal e acabou porque também não tem mais o que fazer e aí ele ganha a luta porque o Scorpion vai lá e quebra a pedrinha lá no meio da testa do bicho lá que bicho uma coisa que nós temos que comentar que ficou da hora foi o Team Up a junção ali do Scorpion e Sub-Zero eles juntos enfrentando o Shinnok e isso ficou da hora velho cena de X-Men cena de X-Men mano Sub-Zero lá fazendo a ponte de gelo e andando no ar entendeu assim enquanto o Scorpion ia lá com as correntes pra tudo que é lado e tudo e é legal mano quando eles chegam lá o Scorpion tá com o Sub-Zero parece eu não sei se é quando eles chegam ou um pouco depois o Sub-Zero fazendo a ponte de gelo lá e o Scorpion atrás dele junto nessa ponte pô ficou foda ficou foda essa interação dos dois juntos ali o Team Up dos dois ficou bom desde o começo assim a rivalidade entre os dois clãs é da hora pra caralho mas o Team Up de Scorpion e Sub-Zero é muito mais foda velho os dois lutando juntos entendeu é muito louco e aí mano a gente tem alguns momentos ali que são meio incoerentes também inconsistentes no final do filme como por exemplo a gente vê a Sonya B10 pra caralho a gente vê ela arrebentando no torneio tirando a parte em que ela toma um pau pro Shao Kahn ali tanto ela quanto o Jax e tal Johnny Cage eu acho também que tá nesse ponto todo mundo toma um pau pro Shao Kahn e aí no final ali ela tá enfrentando um Tarkataneu qualquer e leva um furo na perna pro Johnny Cage ir lá e salvar ela e isso eu achei meio zoado tipo pô mano Sonya você deu um pau em guerreiros muito mais fodas do que um Tarkataneuzinho mequetrefe e aí ali no final você toma uma dessa? não sei o Shao Kahn já tinha machucado ela antes ali pode até ser que alguém use isso como justificativa ah não porque o Shao Kahn tinha machucado ela mas o que eu achei bizarro foi o lance de que o Johnny Cage sempre precisa da Sony em perigo pra fazer alguma coisa sabe da forma como foi falado no primeiro Mortal Kombat no Scorpions Revenge a sensação que deu é que tipo quando ele encontrasse uma situação ele ia despertar o verdadeiro poder e aí ele vai lá encontra a situação de proteger a Sonya e tal e a gente vê o quanto ele é zica e aí nesse filme ele volta a ser um cocôzinho ali que não faz nada e ele só faz alguma coisa quando é pra proteger a Sonya sabe isso eu achei que ficou zoado eu achei que o Johnny Cage ficou mal aproveitado é ele tem um desenvolvimento no primeiro filme e eles deveriam pegar dali pra frente não deveria regredir pra ele ter que ter o desenvolvimento de novo no ponto da Sonya precisar estar em perigo pra ele fazer alguma coisa sabe eu não acho que é por aí porque ele só apanha ele chega lá na parte com a Kitana ali que por sinal a parte é muito engraçada você vê que tipo ele não faz nada eles exploraram um pouco as capacidades do Johnny Cage nesse filme na minha opinião e a gente sabe o quanto ele é poderoso em termos de personalidade porra tá perfeito ele é o alívio cômico do filme ele é engraçado os momentos que ele aparece ele rouba a cena entendeu não tem como mas em termos de capacidades do personagem eu acho que eles pecaram um pouco eu acho que os fãs de Johnny Cage vão concordar com a gente nisso aí e aí cara falando algumas coisas alguns pontos assim no filme ainda né a gente já falou dos três arcos como um todo o filme foi muito corrido não tem como a gente já falou isso na nossa análise sem spoilers também eles poderiam ter quebrado esse filme aí em dois ou até mesmo três poder aproveitar melhor aí e desenvolver melhor alguns personagens e os arcos também mas igual por exemplo vamos pegar agora a Kitana nossa querida Kitana a virada de lado dela ali no torneio acontece de uma forma muito abrupta primeiro nós não temos a Milena no filme que estava acreditada e era pra ela aparecer e eles cortaram ela ela é um dos principais motivos dela ir de fato pro lado dos mocinhos já comentamos isso em vídeo aqui especificamente da Milena isso não tem no Battle of the Realms ela não aparece então a gente não tem esse gancho pra Kitana o que que acontece a Kitana eu acho que ela vê isso aí foi o meu entender da parada tá ela vê o quanto o Shao Kahn tá sendo brutal no torneio o quanto a galera tá assassinando o pessoal ali e tudo e sente um gostinho do que vai ser caso eles dominem todos os mundos e aí fala tipo cara eu não posso deixar isso acontecer e aí no momento ali que ela vence o Raiden eu acho que é isso mesmo acho que ela vence o Raiden ali ela vai e taca um leque no Shao Kahn ali do nada pra poder ferir o cara e falar tipo ó já era fi mudei de lado você não vai fazer mais nada não mas aí o Shao Kahn vai lá e tipo é esse lequinho que você tacou aqui em mim mesmo e tal e aí dá um pau na Kitana véi é engraçado porque ele finge assim que aí ele levanta rindo tá ligado eu achei que foi de uma forma muito abrupta sabe eles poderiam ter aproveitado melhor a Kitana também que é uma personagem muito foda ficou nisso porque o filme ele é corrido entendeu então por isso que tá desse jeito os momentos dela são ela encontra com o Liu Kang Liu Kang pergunta se ela mudaria de lado se ela tivesse escolha depois em um outro momento ali no meio do torneio o Raiden olha pra ela e ela dá aquela olhadinha assim tipo aquela desviada no final das contas meio que o Raiden também ajuda a convencer ali os momentos que eles contracenam né você percebe que a situação dela não muda porque ela tá assim ah eu não tenho escolha ele fala se tivesse você mudava de lado aí ela não responde só que em nenhum momento é apresentado pra gente de forma clara que ela tem uma escolha que a situação dela mudou então a gente fica ali tipo qual que é a situação que ela tava antes que ela não tinha uma escolha eu acho que foi um desenvolvimento muito rápido e mal aproveitado também o lance da Kitana poderia ter tido mais se tivesse a Melina poderia ter desenvolvido bem melhor a história dela o plot dela a situação dela ali pois é cara nós temos também a participação do Raiden que se torna humano a gente viu ali né e como a gente falou pra nós foi uma decisão meio besta da parte dele porque a gente viu no que deu ele se tornou um humano por completo ele só tinha o que a experiência dele em artes marciais ele não tem nenhum tipo de poder enquanto o Shao Kahn além da força bruta que ele tem ele tem poderes também o cara não é um imperador de Outworld à toa e aí a gente vê que o Raiden toma um pau do Shao Kahn ali ele toma um pau do Heiko antes apesar dele conseguir vencer toma um pau do Shao Kahn acaba morrendo mas ficou legal essa parte filosófica vinda do Raiden ali pra poder guiar o Liu Kang entendeu isso aí ficou muito legal a decisão dele que eu acho que não foi muito legal de se tornar humano pra poder ajudar a galera ele foi o estupim que o Liu Kang precisava pra poder ficar puto mesmo e dar um pau no Shao Kahn entendeu isso ficou bem claro pra nós mano a gente não pode deixar de comentar a gente já comentou no nosso vídeo de morte de Shao Kahn poder ser partido ao meio igual no Fatale do Mortal Kombat 9 cara e foi a morte machucante do filme porque a gente imaginou que o negócio ia acabar na hora que o Shao Kahn largou o chapéu do Kung Lao no peito dele mas ele ainda vai lá e no toque de sadismo vai lá e abre o cara no meio ali de uma forma completamente inesperada assim o lance da decisão do Raiden pra mim foi uma decisão estúpida não precisava ter isso ali no filme eles poderiam fazer o despertar do Liu Kang de outra forma alguma coisa que envolvesse a família dele sei lá sabe coisas assim ficou ruim não não ficou ruim mas poderia ter sido diferente o Raiden não precisava morrer pra isso ficou da hora assim no final das contas porque aí a gente vê o Liu Kang com seu poder máximo enquanto ele não conseguia fazer nada contra o Shao Kahn porque a gente vê o Shao Kahn mandando ele numa árvore no início do filme com uma bolinha de gude e aí nesse final o bicho fica puto e arrebenta o Shao Kahn nossa foi gratificante foi gratificante inclusive esse é um dos pontos que a gente precisa elogiar a questão do fanservice a gente já falou das lutas mas a questão do fanservice também coisas que são elementos dos jogos ali que a gente queria ver nessa animação e eles trouxeram eles sim trouxeram muitas coisas legais que a gente vê nos jogos não só em termos de poderes que os personagens utilizam ali mas na questão da brutalidade também o Mortal Kombat ele é brutal ele é nessa carnificina mesmo que a gente conhece sanguinário pra caramba e eles conseguiram imprimir isso muito bem nesse filme pra nós a forma como o Raiden chega no começo do filme moendo o Star Catanio ali ai mano como dá vontade de ver de novo aquilo é muito da hora na hora que eles estão no templo Kung Lao chega lá e taca o chapéu nos demônios e ai os caras vêm com o helicóptero e enrebeita tudo lá e o Jack sai do helicóptero metalhando todo mundo o Striker muito louco lá dando um estiro no joelho do mundo top, top, top top, top sabe esse começo eles enfrentando os demônios ali e tal mano é top você acha que o filme vai seguir aquele ritmo só que ele tem essas quebras bizarras sabe mas até as cenas de luta acho que foi até por isso que a gente ficou chateado porque naquele pupurri de cenas de luta que eles fizeram ali no torneio os pedacinhos foram muito bons e a gente ficou frustrado porque a gente queria ter visto mais da luta e não teve assim teve coisas legais sim o que eles mostraram foi algo muito legal tanto que a gente queria ter visto mais isso que é o problema o negócio é o seguinte cara o filme ele é ruim não cara ele não é ruim ele diverte ele é legal só que ele tem problemas gravíssimos de estrutura de roteiro e também por conta do seu tempo ali pra eles encaixarem tantas histórias que não precisavam ter nesse filme e foi uma coisa que a gente frisou muito bem na nossa análise sem spoilers e estamos reforçando aqui pra vocês mais uma vez todas essas críticas que nós fizemos aí durante este vídeo aqui foram única e exclusivamente por conta dos problemas de roteiro a correria e as inconsistências que eles apresentam pra gente principalmente em algumas com base no Scorpion's Revenge que eles já tinham mostrado pra nós agora de resto em termos de brutalidade fanservice lutas e alguns elementos que eles trazem ali eles mandaram bem sim entendeu a gente tem que ser justo aí mas eles poderiam ter feito bem melhor então assim se você é fã de Mortal Kombat tá interessado vai e assiste pode ir porque lógico né se você aguentou os spoilers aqui a gente tava vendo isso ainda vai e assiste é legal os problemas são esses que a gente apontou ele tem muita inconsistência tanto com o próprio mundo que foi estabelecido lá no Scorpion's Revenge quanto com alguns pontos de construção e edição da animação em si né como produto ali mas é isso aí meus amigos espero que vocês tenham curtido acho que a gente conseguiu abordar tudo praticamente que a gente queria aqui se a gente esqueceu alguma coisa complementem aí nos comentários e deixem também as suas opiniões a respeito agora com spoilers tá liberado aí agora pra vocês poderem comentar à vontade e tal eu sei que alguns já estão comentando mas a gente já tá reforçando isso aqui também pra vocês a gente vai adorar a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal vamos ficando por aqui um beijo e não se esqueça